Pessoal, nós vamos gravar eu zerando o Minecraft Vou fazer como? No criativo mesmo que eu vou fazer Explodir um Explodir outro Isso aqui dentro da gaiola Explodir Explodir Também explodir Isso aqui é o meu dragão É enorme Essa daqui é o mestre Eu também Essa daqui é o maior E eu acho que já acabou tudo Ou não? Pelo visto acabou Agora se essa uvinha aqui Espera ele descer E lá ele fica Dando um tapa Um tapa na espada Perco muito tempo Eu vou fazer isso Hãã. Hãã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.